Fala pessoal, seguimos aqui na saga da arrumação da oficina, com a qual eu conto com a sua colaboração também, a sua opinião aí sobre como a gente vai arrumar aqui da melhor forma possível. Como eu expliquei para vocês, eu precisava trazer o torno para aqui e chegou a hora de fazer uma bancada para ele. E a bancada tem que ser bem pesada. Então assiste aí como é que eu fiz essa bancada, tem várias dicas, tem uso de ferramentas. Se você não conhece alguma ferramenta, coloca aí no comentário. Se você quer um vídeo específico sobre isso, tendo um volume, a gente prepara aí, a gente monta algo especial aí, porque vocês são especiais, né? Então, olha só, o que eu tinha em mãos era uma prancha de madeira bem grossa, nesse estado aqui, ó. Então nós fizemos a bancada a partir disso aí e veja aí o resultado. Vamos lá? Tem muita coisa para a gente fazer. Olha, eu não sei como é que acontece a bagunça aqui na oficina. Eu arrumo, mas de repente quando a gente vai ver, está uma bagunça danada. E eu preciso trazer o torno e colocar ele nesse lugar. E essa daqui vai ser a bancada que eu vou usar para fazer ele. Mas eu tenho que dar uma arrumada aqui e vamos ali dar uma olhada nos pés. Então bora que, pelo visto, tem muita coisa para fazer, né? Bom, eu vou usar essas peças aqui para fazer os pés da bancada do torno. É bom que essa bancada seja bem pesada. Então eu vou pegar isso aqui e levar lá para dentro. O que eu vou fazer agora é dar uma nivelada, tanto no tamanho quanto na largura dessas peças aqui. Vamos ficar todas com 17,5 de largura. Bom, então terminei de arrumar aqui. Boa parte do tempo que eu tinha para fazer o serviço, gastei aqui arrumando. Eu não sei quantas vezes eu já prometi para mim mesmo que... Depois de fazer uma arrumação, eu ia sempre manter. E já me prometi, olha, depois de cada trabalho faz aquela arrumação básica. Mas tem dia que eu acabo tão cansado ou sem tempo. E aí fica a bagunça para outro dia e vai acumulando. Você também já prometeu isso aí? Diz aí no comentário, eu prometi. Eu já vou saber o que é que é. Na verdade, a arrumação foi o seguinte, eu mudei a bagunça de lugar, né? Mas vamos continuar o serviço aí que daqui a pouco aquele torno tem que estar ali. Bom, agora eu vou dar uma diminuída aqui nessa peça. Eu já peguei aqui a serra circular. Coloquei o disco mais velho aqui que eu tenho. Já fiz uma marcação aqui. Agora vamos cortar. Então, vamos lá. Disco velho e máquina fraca. A combinação do caos. Esse é novo. Estou testando e estou gostando. Você deve estar se perguntando por que eu usei o disco mais velho, né? Está cheio de prego, ó. Tem muitos pregos aqui. E aí eu não ia arriscar um disco novo, né? Bom, esse pedaço aqui eu não vou jogar fora, não. Tem muita madeira boa aqui, ó. Então, nós vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí Vamos lá. Bom, eu uso essa técnica para poder nivelar madeiras compridas como essa daqui, ó. Então eu coloquei uma referência aqui correta, parafusei, vou botar um calçozinho aqui, um calçozão ali e passo na serra de bancada e aí esse lado de baixo aqui que eu vou cortar vai ficar certo. E aí Agora eu posso cortar no tamanho que eu quero, 8 centímetros. E aí E aí E aí Quem tá gostando do vídeo, se tiver gostando, ó, deixa aquele like aí, se ainda não se inscreveu, tá esperando o quê? Faz parte aí desse grupo. Olha só, me diz aí no comentário, o que que você faria se você tivesse uma prancha de madeira histórica, né? Será que essa daqui tem história para mim, essa daqui foi do meu tio, presente aí que meus primos me deram. O que que você faria? Fala aí no comentário. E deixa o like, hein? Bom, acabei perdendo parte da filmagem aqui. Mas para vocês entenderem, eu estou fazendo aqui um acabamento de 90 graus, quer dizer, 45, né? Os dois juntos, 90. Lá atrás, como eu não tenho um pedaço todo, eu vou botar só um pedacinho assim, ele vai aparecer só a pontinha ali, mas já vai ficar harmônico, digamos assim. Olha só como é que ficou o fundo. E agora eu apliquei silicone aqui nesse fundo, nesse fundo aqui, ó. Já sabe para que que é? Já imaginou? Diz aí no comentário por que que eu coloquei esse silicone aqui. Tem três segundos para pensar. Um, dois, três. Quem falou resina acertou. Um, dois, três. Eu vou fazer encaixe de furo espiga. Então já marquei aqui. Eu vou tirar todo esse material aqui, ó. Aqui na lateral também. Tudo isso aqui vai sair na serra de bancada. Então ali vai ser a espiga. E aqui vai ser a fura. Eu também numerei todas as... Aliás, coloquei letra aqui em todas as peças para não confundir, né? Porque às vezes tem diferença de uma para a outra. Marquei aqui. Agora eu vou marcar mais ou menos aqui a fura. Só que depois eu encosto a peça aqui e confiro para ver se a marcação está ok. Pode dar uma pequena diferença. Marquei aqui. Marquei aqui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. obrigado obrigado também que você que gostou a me perguntaram também sobre as duas gavetinhas ali era da máquina de costura da minha bisavó agora tá aqui eu gostei você diz aí no comentário vou pegar o todo botar aqui em cima e aí